Música Essa filha é do Paco de Alho, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da nova Holanda, gosta de fazer orgia Vem cá sentando esse mano a piraca, 5 horas por dia Vem cá sentando esse mano a piraca, 5 horas por dia Essa filha é do Paco de Alho, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da nova Holanda, gosta de fazer orgia Vem cá sentando esse mano a piraca, 5 horas por dia Vem cá sentando esse mano a piraca, 5 horas por dia Vem cá sentando esse mano a piraca, 5 horas por dia Vem cá sentando esse mano a piraca, 5 horas por dia Vem cá sentando esse mano a piraca, 5 horas por dia Quer falar pra mim, quer beijar você, eu tô de sacada